É um novo hit, vai ganhar o Brasil Quem sabe machucar um coração é você, Juju Você me faz sofrer demais Por esse amor eu vou ali pro bar Vou me embriagar até você voltar E o bar fechar, não aguento mais chorar Juju 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 É muita sofrência atualizou Hit no Brasil Juju 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 Eu vou ali pro bar Vou me embriagar até você voltar E o bar fechar Não aguento mais chorar So, so, so 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 So, so